Tu vai fazer alguma merda Nossa senhora Olha ali, velho, tu é enano Ooooooh Ooooooh Não, 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 não é verdade Eu tava vivo Não, não Aaaaaah O que foi isso aí, Hiram? O que foi isso? Vim no helicóptero aqui, atirando em tudo Vai, Hiram, tem o cara que tem que salvar a gente Eu só tenho um tiro, uma chance Vai, Hiram, salva Eu só tenho um tiro, uma chance Não, que tu errou Ah, é assim, ele vai fugir? Ele vai fugir? É sério isso? Ele quer fugir? Nossa, eu acertei ele Eu acertei ele Eu acertei ele Eu acertei ele Ai, que desgraçada Errou Olha os dois sendo atropelado O que foi isso, Vitão? Tu foi injetado pra trás do nada Ah, tu não vai fazer isso Ele foi Te peguei Te acertei, seu trouxa Aaaaah Meu Deus do céu, o que foi isso? Que susto Que susto Já chegando aqui, batendo... NÃO, NÃO, NÃO NÃO, NÃO, NÃO NÃO Que... fazendo? Olha o tiro certarando no Vitão Pra que? Nossa, quase botou um Hyron nisso Ô, kamikaze Nossa, véi Eu sobrevivi Não, o que vai eu te matar não, Rairo Obrigado, Rairo Tu me salvou Não é uma intenção As palavras Machucam Que carro bonito Eu quero aquele carro Ai Tu ia tentar me matar, seu trouxa Eu vi a tua mina O que? Tu que tava vindo com uma mina na mão Morri Você não tem prova Seguinte, Rairo A gente botou uma recompensa na tua moto 10 mil Doletinhas e a gente devolve a moto Porra, Vitão Que é um cara ruim pra raptar, hein Rairo, tua moto, ela foi presa, tá Infelizmente Tu vai ter que visitá-la na cadeia Ah, droga Agora sim, fudeu O que foi? Eu não vou Não dá pra tirar daí Ah, deu sim Eu acho que agora tem que começar a correr Rairo, a ideia foi do Vitão A ideia foi do Vitão O cara já tá agressivando Não? Tu não vai me pegar aqui dentro Nossa, cara Claro que não vai me pegar aí dentro Nem consegui entrar Não Ai, ai, o Vitão Vendriff Fiquei Olha eu assustando o Rairo Em três, dois, não Meu Deus da puta Pois é, cara Eu assustou o Rairo Quem que foi assustado? Meu Deus, o que é isso? Oh, oh, se eu pensei que ele ia passar Vitão, só faltou a gente explodir O que? Só faltou a gente explodir Não Ai, ai, ai Tu é trouxa Tu é trouxa Ai Eu parei de rir Do meu cu sai faísca É, do meu cu sai faísca Eu sou um Power Ranger Toma, seu trouxa Toma, seu trouxa Tu vai cair comigo Não Ah, tu caiu Rairo, vamos fazer assim Eu vou raspar o avião no chão E tu rampa a NASA Onde é que tá? Foi Onde é que foi voar a moto? Eu cairi Se duvidar Vai, vai, vai Tô pronta Já vem, já vem Ai, ai Caralho, Vitão Véi, Vitão É pra te rampar Não explodir Caralho Caralho O Vitão é terrorista Fantasiado Por trás desse pacote Ele tem um árabe safado Onde é que tu foi? Olha onde é que a tua moto foi Meu Deus Sobe nele Sobe nele Sobe nele Fica nele O cara peidou O cara peidou E aí Legendas por TIAGO ANDERSON